A maior lição que fica disso tudo agora é o valor do abraço para mim. Eu acho que eu senti, foi a forma que eu mais senti, foi a coisa que eu mais senti falta. Devido à pandemia, faz dois anos que a gente não se reúne. Então, a saudade é em torno de te abraçar. Tudo que a gente possa dar esse abraço em quem a gente ama é o que a gente quer fazer. E assim juntos, transformar momentos em memórias, como quem vive um grande conto. Prata Fina. Presente em cada encontro.